Porque Cristo ama o pecador e aborrece o pecado Eu determino que nesse viver melhor Você vai querendo ou não fazer a diferença Se você fumava, você não vai fumar mais Se você bebia, você vai não beber mais Se você se prostituía, chegou a hora de você se examinar Chegou a hora de você dar, chega pra lá E correr para os altos braços que é Cristo Eu determino que os adolescentes daqui As crianças daqui, do viver melhor Os adultos daqui vão ter que fazer a diferença sim Sabe por quê? Porque Jesus também reina aqui E aonde ele reina, há o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus